Fica comigo porque agora eu vou falar tudo sobre o que envolve o processo de vendas. E vendas sempre, sempre, em 100% das vezes, vai envolver esses quatro pilares aqui. O interesse do cliente, gatilhos mentais, a quebra de objeções e também vai envolver o timing. Bem, falando sobre o primeiro pilar aqui que é o interesse do cliente, a gente sempre tem que estabelecer o marco zero como o que será que trouxe esse cliente para o meu atendimento. Qual é o real interesse dele nesse atendimento? O que tirou ele da inércia? O que move ele? O que está tirando o sono desse cliente? O que ele quer comigo? Esse marco zero, a partir do momento que a gente identifica ele, a gente começa a alinhar toda a nossa narrativa em torno disso aqui. Então pode-se dizer que descobrir o interesse do interlocutor é o primeiro passo de uma venda. Assim a gente vai conseguir cobrar muito mais caro pelo mesmo processo. Assim a gente vai conseguir cobrar muito mais rápido, cobrar no início do processo ao invés de cobrar no êxito, a depender daquilo que está movendo o nosso cliente, do grau de urgência que ele necessita e daquilo que a gente vai ter que fazer para conseguir satisfazer as necessidades dele. A gente vai falar aqui sobre os gatilhos mentais, a força invisível da psique humana. Porque gatilho mental é apoiado num elemento muito importante chamado verdade. Quando a verdade é colocada de uma maneira ordenada, a tendência é que a gente faça aquilo que a pessoa que aplicou os gatilhos mentais quer que a gente faça. Depois, a gente fala de quebra de objeções. Aqui é importante tu entender que o nosso cérebro racional está sempre em discussão, em debate com o nosso cérebro emocional. O nosso cérebro emocional quer um iPhone. Ainda que não encontre motivos de ordem racional, ele fica tentando enviar para o nosso cérebro a mensagem do querer algo que talvez naquelas circunstâncias não faça sentido ele querer. Isso é o nosso cérebro emocional falando com o nosso cérebro racional. O racional vai ser a parte que vai dizer assim, não, tu não vai comprar um iPhone porque nesse momento da tua carreira tu não precisa de um iPhone. Nesse momento da tua carreira tu pode pegar esse dinheiro do iPhone e investir em tráfego, por exemplo. Isso é mais inteligente de se fazer. Isso é uma objeção. O cara quer vender um iPhone, ele tem que quebrar essa objeção. Depois, tem uma questão chamada timing. E timing é um dos elementos muito importantes no processo de vendas. Não só no processo de vendas de produto, mas no processo de convencimento em geral. Quantas pessoas não tão interessantes assim você conhece e casou com uma pessoa lindíssima ou muito rica ou uma pessoa que é interessantíssima naquilo que faz porque estava na hora certa, no lugar certo. O timing faz essas coisas. O timing faz mágica no processo de vendas. E tu tem que entender que o timing pode mudar drasticamente os teus resultados. Aqui nós temos o interesse do cliente, gatilhos mentais, a quebra de objeções e o timing. Se tu dominar esses quatro elementos aqui, os teus resultados aí nos teus atendimentos vão ser bem melhores e a tua performance vai aumentar. Siga-me.